Zero Arlindo Zero Arlindo Zero Arlindo Zero Arlindo Essa menina é tudo que eu mais quero Só quer ficar parado em carro zero Mas eu prefiro vender meu carro antigo Pra comprar o carro novo pra ela ficar comigo Essa menina usa saia bem curtinha Chega agitando o roupão Dançando com o Zé do Arlindo Swingando, requebrando, rebolando com o pozão Pisando com o Zé do Arlindo Pega fogo no salão No Zé da Estreca Dança de corpo colado Falando coxa com coxa Só pra me deixar pirado Corrala e cola Se tu as vai me atrever Ela dá uma paradinha Pimimim diz que quer bebê Ela 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 diz que quer bebê Certo Arlindo O canadinho dos teclados A mulher ela gosta de andar no carro novo Todo dominado, todo envenenado Com o sorrigado, dançando forró Se for com o Zé do Arlindo Aí o trem fica melhor A mulher ela gosta de andar no carro novo Todo dominado, todo envenenado Com o sorrigado, dançando forró Se for com o Zé do Arlindo Aí o trem fica melhor Pode remexer, pode remexer Pode rebolar que eu rebolo com você Pode remexer, pode rebolar É hoje que eu vou me acabar Pode remexer, pode remexer Pode rebolar que eu rebolo com você Pode remexer, pode rebolar É hoje que eu vou me acabar Aprevejada gosta de andar pela cidade Curtindo balada em plena madrugada Com a mulher ela dançando forró Se for com o Zé do Arlindo Aí o trem fica melhor Aprevejada gosta de andar pela cidade Curtindo balada em plena madrugada Com a mulher ela dançando forró Se for com o Zé do Arlindo Aí o trem fica melhor Pode remexer, pode remexer Pode rebolar que eu rebolo com você Pode remexer, pode rebolar É hoje que eu vou me acabar Pode remexer, pode remexer Pode rebolar que eu rebolo com você Pode remexer, pode rebolar É hoje que eu vou me acabar A mulher ela dança A mulher ela dança de andar de carro novo Todo combinado, todo envenenado Com o Zé do Arlindo Dançando forró Se for com o Zé do Arlindo Aí o trem fica melhor A mulher ela dança de andar de carro novo Todo combinado, todo envenenado Com o Zé do Arlindo Consolidado dançando forró Se for com o Zé do Arlindo Aí o trem fica melhor Pode remexer, pode remexer Pode rebolar que eu rebolo com você Pode remexer, pode rebolar É hoje que eu vou me acabar Pode remexer, pode remexer Pode rebolar que eu rebolo com você Pode remexer, pode rebolar É hoje que eu vou me acabar Tchau, tchau. Você é uma bandida Quem não sabe o que é amar Foi entrar na minha vida Só pra me fazer chorar Se tudo que eu mais queria Era ter o seu amor E o que era só minha Mas por outro me trocou Ei, ei, você Não vale nada não Foi entrar na minha vida Pra ferir meu coração Ei, ei, você Não vale nada não Foi entrar na minha vida Pra me matar de paixão O que você fez comigo Foi um crime sem tamanho Mas você está perdida Vou destruir os meus sonhos Vou destruir os meus sonhos Pois você vai ser julgada Não tem nada sem perdão Depois vai ser procurada Vou roubar meu coração Ei, ei, você Ei, 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 não vale nada não Vou entrar na minha vida Pra ferir meu coração Ei, 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 você Não vale nada não Vou entrar na minha vida Pra me matar de paixão Você é uma bandida Que não sabe o que é o mar Foi entrar na minha vida Só pra me fazer chorar Se tudo que eu mais queria Era ter o seu amor Fiz que o que era só me rir Foi por outro me trocou Ei, ei, você Não vale nada não Foi entrar na minha vida Pra ferir meu coração Ei, ei, você Não vale nada não Foi entrar na minha vida Pra me matar de paixão Certo, Arlindo? Certo, Arlindo? O danadinho dos teclados Qualquer galera nessa dança Não quero ninguém parado É só no rebolado É só no rebolado É só no rebolado É só no rebolado Sem drag na dança Sem balança E deixa o corpinho suado É só no rebolado É só no rebola Você caiu na chuva Você tem que se molhar E se entrar na dança Você vai ter que dançar Quando o Zé do Arlindo toca Você vai ter que dançar Por isso eu quero ver Essa galera rebolar Rebola, rebola Vai ter que 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 rebolar Mão pra cima Entra no clima E vem dançando o rebolado É só no rebolado Mão pra cima Entra no clima E vem dançando o rebolado É só no rebolado Qualquer galera nessa dança não quer o ninguém parado É só no rebolado, é só no rebolado, é só no rebolado É só no rebolado, se treinar dança e se balança e deixa o corpinho suado É só no rebolado, é só no rebola, parou pro quê, por quê parou Rebola meu amor, rebola, rebola, rebola meu amor Você caiu na chuva, você tem que se molhar, e se entrar na dança você vai ter que dançar Quando o Zé do Armino toca você vai ter que dançar, por isso eu quero ver essa galera rebolar Rebola, rebola, vai ter que rebolar Mão pra cima, entra no clima e vem dançando o rebolado, é só no rebolado Mão pra cima, entra no clima e vem dançando o rebolado, é só no rebolado Você veio como um sonho, é minha direção Fico como tatuagem dentro do meu coração Faço o dia reclamando, sem ouvir a sua voz Lembrando os bons momentos que existiram entre nós Entre nós A saudade no meu peito, nem consigo respirar Se você não volta logo, o coração pode parar A saudade no meu peito, nem consigo respirar Se você não volta logo, o coração pode parar Faço o que quiser, mas eu duvido Que me faça sofrer Faço o que quiser, mas eu não ligo Porque amo você Faço o que quiser, mas eu duvido Que me faça sofrer Faço o que quiser, mas eu não ligo Porque amo você Amo você Amo você Você veio como um sonho, é minha direção Ficou como tatuagem dentro do meu coração Faço o dia reclamando, sem ouvir a sua voz Lembrando os bons momentos que existiram entre nós Entre nós A saudade no meu peito, nem consigo respirar Se você não volta logo, o coração pode parar A saudade no meu peito, nem consigo respirar Se você não volta logo, o coração pode parar Faço o que quiser, mas eu duvido Que me faça sofrer Faço o que quiser, mas eu não ligo Porque amo você Faço o que quiser, mas eu duvido Que me faça sofrer Faço o que quiser, mas eu não ligo Porque amo você Eu amo você Se você não volta logo, o coração pode parar Eu amo você Me faça sofrer Você não volta logo, o coração pode parar Eu amo você Eu amo você Eu amo você Eu amo você Zé Duarlindo, o danadinho dos teclados Zé Duarlindo tá tocando pra quem gosta de forró Vem cair na pagodeira, molhada, maniçoor Zé Duarlindo tá tocando pra quem gosta de forró Vem cair na pagodeira, molhada, maniçoor Rebola aqui ouvindo o toque da sanfona Ouvindo o toque dos teclados Quero ver vocês dançar Rebola aqui ouvindo o toque da sanfona Ouvindo o toque dos teclados Quero ver vocês dançar Rebola aqui ouvindo o toque da sanfona Ouvindo o toque dos teclados Quero ver vocês dançar Zé Duarlindo tá tocando pra quem gosta de forró Vem cair na pagodeira, molhada, maniçoor Zé Duarlindo tá tocando pra quem gosta de forró Vem cair na pagodeira, molhada, maniçoor Zé Eduardo Lindo tá tocando pra quem gosta de forró Vem cair na pagodeira, moia dama de suor Zé Eduardo Lindo tá tocando pra quem gosta de forró Vem cair na pagodeira, moia dama de suor Rebola aqui ouvindo o toque da sanfona Ouvindo o toque dos teclados, quero ver vocês dançar Rebola aqui ouvindo o toque da sanfona Ouvindo o toque dos teclados, quero ver vocês dançar Rebola aqui ouvindo o toque da sanfona Ouvindo o toque dos teclados, quero ver vocês dançar Zé Eduardo Lindo tá tocando pra quem gosta de forró Vem cair na pagodeira, moia dama de suor Zé Eduardo Lindo tá tocando pra quem gosta de forró Vem cair na pagodeira, moia dama de suor Já é madrugada, tô aqui sem sono, coração quebrado Desse desatino, afoga nas mágoas, tonto e machucado Sem ele é costume, eu choro de tristeza, morrei de saudade Por isso é coberto, grito o nome dele, acordo a cidade Por isso é coberto, grito o nome dele, acordo a cidade Vou dormir na rua, não quero ir pra casa Hoje faz um ano que eu sofro e choro e ela bateu asas Eu vou beber de novo, eu tô pensando nela Se eu não esquecer, eu sei que vou morrer, meu amor por ela Já é madrugada, tô aqui sem sono, coração quebrado Desse desatino, afoga nas mágoas, tonto e machucado Sem ele é costume, eu choro de tristeza, morrei de saudade Por isso é coberto, grito o nome dele, acordo a cidade Por isso é coberto, grito o nome dele, acordo a cidade Vou dormir na rua, não quero ir pra casa Hoje faz um ano que eu sofro e choro e ela bateu asas Vou beber de novo, eu tô pensando nela Se eu não esquecer, eu sei que vou morrer, meu amor por ela Vou dormir na rua, não quero ir pra casa Hoje faz um ano que eu sofro e choro e ela bateu asas Vou beber de novo, eu tô pensando nela Se eu não esquecer, eu sei que vou morrer, meu amor por ela Se eu não esquecer, eu sei que vou morrer, meu amor por ela Se eu não esquecer, eu sei que vou morrer, meu amor por ela Zé do Arlindo, o danadinho dos teclados Olha que eu fiz esse swing só pra ver você dançar Na nova dança que chegou para ficar Joga a mão pra cima e bate na palma da mão Vem nesse swing que balança a multidão Vai, remexe no balanço bem gostosinho Mexe, remexe no passo do puladinho E é dança nova, você tem que aprender Se você não sabe, eu vou ensinar você Vai, remexe no balanço bem gostosinho Mexe, remexe no passo do puladinho E é dança nova, você tem que aprender Se você não sabe, eu vou ensinar você Vai, remexe no balanço bem gostosinho Mexe, remexe no passo do puladinho E é dança nova, você tem que aprender Se você não sabe, eu vou ensinar você Olha que eu fiz esse swing só pra ver você dançar Na nova dança que chegou para ficar Joga a mão pra cima e bate na palma da mão Vem nesse swing que balança a multidão Vai remexendo, balança bem gostosinho Mexe, remexe no passo do puladinho E é dança nova, você tem que aprender Se você não sabe, eu vou ensinar você Vai remexendo, balança bem gostosinho Mexe, remexe no passo do puladinho E é dança nova, você tem que aprender Se você não sabe, eu vou ensinar você Vai remexendo, balança bem gostosinho Mexe, remexe no passo do puladinho E é dança nova, você tem que aprender Se você não sabe, eu vou ensinar você Vai remexendo, balançando bem gostosinho Mexe, remexe no passo do puladinho E é dança nova, você tem que aprender Se você não sabe, eu vou ensinar você Vai remexendo, balançando bem gostosinho Mexe, remexe no passo do puladinho E é dança nova, você tem que aprender Se você não sabe, eu vou ensinar você Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Eu tô doidão nesse novo sonho inado, esse favorzinho ninguém vai ficar parado. Só bate no palco, vem dançar do meu lado Menina bonitinha, quero ver cê vai ao lado Chama a mulherada, vem dançar forró Vem grudadinho nela, põe do chão, levanta pó Eu vou te dar um toque, pode confiar É nesse grudadinho que as periguete vão gostar Chama a mulherada, vem dançar forró Vem grudadinho nela, põe do chão, levanta pó Eu vou te dar um toque, pode confiar É esse grudadinho que as periguete vão gostar Chama a mulherada, vem dançar forró Vem grudadinho, nela vai do chão, lá não tá pó Eu vou te dar um toque, pode confiar Vê esse grudadinho, que as periguete vão gostar Eu tô doidão, é desse novo sonhado Com esse forrozão, ninguém vai ficar parado Só daqui no palco, vem dançar do meu lado Menina bonitinha, quero ver se vai ao lado Chama a mulherada, vem dançar do meu lado Vem grudadinho, nela vai do chão, lá não tá pó Eu vou te dar um toque, pode confiar Vê esse grudadinho, que as periguete vão gostar Chama a mulherada, vem dançar do meu lado Vem grudadinho, nela vai do chão, lá não tá pó Eu vou te dar um toque, pode confiar Vê esse grudadinho, que as periguete vão gostar Chama a mulherada, vem dançar do meu lado Vem grudadinho, nela vai do chão, lá não tá pó Eu vou te dar um toque, pode confiar Esses mudadinhos que as periguetes vão gostar Parei no tempo por essa mulher Peguei carona com a solidão Eu já tentei mas ela não me quer Desembarquei no mundo da ilusão Por causa dela eu vivo na lua No olho da rua, no canto do céu Bebendo tanto pra esquecer dela Viver sem ela a vidinha cruel Bebendo tanto pra esquecer dela Viver sem ela a vidinha cruel Agora eu vou beber, beber até cair Se a mulher do meu sonho não voltar pra mim Acordo, não tem ela e que solidão Volto beber de novo por essa paixão Agora eu vou beber, beber até cair Se a mulher do meu sonho não voltar pra mim Acordo, não tem ela e que solidão Volto a beber de novo por essa paixão Parei no tempo por essa mulher Peguei carona com a solidão Eu já tentei mas ela não me quer Desembarquei no mundo da ilusão Por causa dela eu vivo na lua No olho da rua, no canto do céu Bebendo tanto pra esquecer dela Viver sem ela a vidinha cruel Agora eu vou beber, beber até cair Agora eu vou beber, beber até cair Se a mulher do meu sonho não voltar pra mim Acordo, não tem ela e que solidão Volta o bebê de novo por essa paixão Agora eu vou beber, beber até cair Se é mulher do meu sonho, não volta pra mim Acordo, não tem ela, é que sou idão Volta a beber de novo por essa paixão Se é mulher do meu sonho, não volta pra mim Acordo, não tem ela, é que sou idão Volta a beber de novo por essa paixão Zé do Arlindo No bar, tá cheio de piriguete No bar, tá cheio de piriguete No bar, chegou a piriguetona No bar, tá cheio de piriguete No bar, chegou a piriguetona No bar, tá cheio de piriguete No bar, chegou a piriguetona Chegou a Marieta, a Marilene e a Cardinha Chegou a Rosilene pra dançar na pisadinha Diga aí, moleque doido, vem dançar encaixadinho A dança da bundinha, todo mundo doce assim Encaixadinho, encaixadinho, encaixadinho Diga aí, moleque doido, vem dançar encaixadinho Encaixadinho, encaixadinho, encaixadinho Diga aí, piriguete, retona, vem dançar encaixadinho No bar, tá cheio de piriguete No bar, chegou a piriguetona No bar, tá cheio de piriguete No bar, chegou a piriguetona No bar, tá cheio de piriguete No bar, chegou a piriguetona No bar, tá cheio de piriguete No bar, chegou a piriguetona Chegou a Marieta, a Marilene e a Cardinha Chegou a Rosilene pra dançar na pisadinha Diga aí, moleque doido, vem dançar encaixadinho A dança da bundinha, todo mundo doce assim Encaixadinho, encaixadinho, encaixadinho Encaixadinho, encaixadinho, encaixadinho Encaixadinho, encaixadinho, encaixadinho Diga aí, moleque doido, vem dançar encaixadinho Encaixadinho, encaixadinho, encaixadinho Encaixadinho, encaixadinho, encaixadinho Encaixadinho, encaixadinho, encaixadinho Diga aí, piriguete, retona, vem dançar encaixadinho Encaixadinho Encaixadinho, encaixadinho, encaixadinho Fica aí moleque doido, vem dançar Encaixadinho, encaixadinho, encaixadinho Fica aí moleque doido, vem dançar Toque aquela, toque aquela, toque aquela por favor Toque aquela, toque aquela, aquela que fala de amor Um dia desse eu estava num vasinho, tomando choque e curtindo o som ao vivo E de repente um cara se levantou, e lá do fundo foi gritando pro cantor Toque aquela, toque aquela, toque aquela por favor Toque aquela, toque aquela, aquela que fala de amor Toque aquela, toque aquela, toque aquela por favor Toque aquela, toque aquela, aquela que fala de amor E o cantor ali de viola na mão, e fui cantando e fazendo sugestão Ele tocou quase todo o repertório, e o gaiato só dizia essa não E foi assim a noite inteira, até amanhecer o dia O povo todo perguntando, mas ele sempre repetia Toque aquela, toque aquela, toque aquela por favor Toque aquela, toque aquela, toque aquela que fala de amor Toque aquela, toque aquela, toque aquela por favor Toque aquela, toque aquela, aquela que fala de amor E aí 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 E aí